Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados. O turismo é para o Partido Social Democrata uma área económica de enorme importância. Nos últimos governos, por nós liderados, foi uma área de grande aposta e os resultados são conhecidos. Foi também o PSD o primeiro partido a trazer nesta legislatura a debate nesta Assembleia o tema do turismo. Ou seja, nós PSD estamos ligados às melhores políticas que o país existiu neste setor. É por isso que nos decepciona tremendamente que uma área económica de fundamental importância para Portugal e para os portugueses seja trazida a esta Assembleia desta vez e pela primeira vez pelo Partido Socialista para que se discutam apenas três simples recomendações ao Governo. Pede ao PS que o Governo aposte na diversificação da oferta turística a todo o território nacional, que aposte no turismo científico e no turismo de saúde. Senhores deputados, o Partido Socialista, que enorme decepção. Um partido que suporta um Governo num país onde o turismo é fundamental, vem ao Parlamento apresentar apenas três propostas e deste nível. É pouco, é de facto muito pouco. Em primeiro lugar, Sr. Deputado Carlos Pereira, nos últimos anos, principalmente desde que fomos Governo, diversificou-se a oferta regional. Passámos a ter, além da Madeira do Algarve e de Lisboa, regiões por excelências do destino de Portugal, conseguimos colocar no mapa o Porto e região norte, o Alentejo, a região centro e os Açores. Vem agora o PS. O Partido Socialista quer contribuir finalmente com propostas e propõe aquilo que nós não só propusemos no passado longínquo, como criámos há muito tempo, novos destinos de excelência no país. Eles já existem e já têm sucesso. Srs. Deputados do Partido Socialista, o que apresentam aqui hoje é muito pouco e nada ambicioso. Mas Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. e Srs. Deputados, o PSD não vai deixar ficar mal este Parlamento e aproveitando esta oportunidade vamos fazer recomendações ao Governo e apostas claras, decisivas e importantes, muito mais estruturantes que as pequenas sugestões, uma já tremendamente desatualizada que o PS trouxe ao Parlamento. O PSD recomenda ao Governo, desde logo, que crie condições imediatas para pôr um ponto final às enormes filas de espera no aeroporto da Portela. Já o dissemos, é inaceitável que turistas de mercados competitivos e exigentes, depois de voos de muitas horas, passem mais de duas horas em fila de espera para os passaportes. É inadmissível e a situação já se arrasta há meses e era de prever que isso iria acontecer. Só há poucas semanas e depois de imensos alertas, a que o Governo decidiu avançar tarde o concurso para mais elementos do SEF no aeroporto da Portela. Uma decisão tardia. Aliás, o PSD já disse ao Governo para preparar o aeroporto de Lisboa para o aumento de turistas previsto com a abertura da linha direta entre Lisboa e a República Popular da China e também o Charter para o Japão. Esperemos que desta vez o Governo faça o seu trabalho de casa. Por falar no aeroporto de Lisboa, o Governo deveria já ter apurado responsabilidades claras de quem teve a culpa no caos total que se viveu no maior aeroporto do país no passado dia 10. Uma situação absolutamente inaceitável. O PSD, entretanto, já chamou o Parlamento à administração da ANA Aeroportos e, se necessário for, outras instituições serão chamadas por nós para explicar o porquê desta recente situação que envergonha o país e que deveria ter envergonhado também o Governo. Um aeroporto em total caos, impreparado para fazer frente a uma situação de emergência. Estamos a falar, senhoras e senhores deputados, do maior e mais importante aeroporto do país. Outra proposta que o PSD vem insistindo quanto ao Governo é apostar forte no turismo religioso em especial no mercado latino-americano e sul-coreano, fomentar a abertura de ligações aéreas diretas com as principais capitais da América Latina, como Bogotá, o hub da cidade do Panamá, Lima no Peru, Cidade do México e Buenos Aires. Lisboa deve ser um hub aéreo fortalecido nas ligações entre o continente americano, a Europa e o continente africano. O Governo tem feito muito pouco neste sentido. Outra recomendação ao Governo, captar mais investimentos estrangeiros nesta área do turismo, existem muitas cadeias de hotéis de renome internacional que não estão em Portugal, mas que deveriam estar. O Governo não tem uma política clara e evidente para captar estas cadeias internacionais de hotéis para o nosso país. Mais uma recomendação, criar um Centro de Excelência Internacional de Ensino, promovendo a internacionalização das escolas hoteleiras e do turismo, transformar as nossas escolas em centros de excelência e captar mais alunos estrangeiros. O número de estudantes estrangeiros nas nossas escolas de turismo é um número muito, muito reduzido. Ter também uma política fiscal competitiva através de uma política amiga do investidor, amiga do empresário e do cliente em Portugal. Outra recomendação ao Governo, qualificar a oferta turística, facilitando o financiamento para o upgrade às unidades hoteleiras já existentes no país, mas que com o passar dos tempos necessitam de reformas urgentes. Apostar em nichos de mercado que se podem associar também ao turismo residencial, dos mais evidentes o golfo e o desporto náutico. Tudo para fazer, tudo para aumentar também a média de estadia dos turistas em Portugal. Ajudar também na aposta de captação de cruzeiros em novos destinos no país, como por exemplo o Porto Santo, mas também alguns portos do arquipélago dos Açores. Outra sugestão, fazer uma análise pormenorizada de toda a cadeia de valor do turismo para identificar custos de contexto que estejam a limitar a competitividade do setor. Mais uma recomendação, elevar a gastronomia portuguesa, que é um autêntico património nacional, a uma cozinha de qualidade e difundida pelo mundo inteiro, através de uma rede de restaurantes portugueses. Senhoras e senhores deputados do Partido Socialista, os senhores trouxeram três frouxas recomendações. Nós compensámos a vossa falta de ambição com mais 12 recomendações, 4 vezes mais. Assim, senhor Presidente da Assembleia da República, senhoras e senhores deputados, não deixámos mal esta Assembleia e entregamos ao Governo um bom trabalho de casa. Muito obrigado.